Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre SCORE 2019, o que vem pela frente? Agora com as quatro instituições, Serasa, Boa Vista, SPC Brasil, ACODE, o que vem pela frente? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido aqui no canal para que eu falasse do SCORE 2019, como aumentar o meu SCORE de crédito e obter cartões de crédito, linhas de crédito com banco, abertura de contas e por aí vai. O que vem pela frente agora em 2019 com as quatro instituições que analisam o crédito SCORE das pessoas? Então vamos tratar deste assunto juntos aqui no canal. Primeiramente nós temos vários vídeos aqui no canal, uma playlist igual essa que vocês estão vendo no vídeo, onde eu mostro tudo sobre SCORE, SISBACEN, BACEN, Banco Central e outros produtos que podem ajudá-los referente ao SCORE de crédito. Neste ano de 2019, o SCORE vem com tudo. Vocês estão vendo que as instituições financeiras estão cancelando cartões, cancelando contas, a revelia. Por quê? Porque eles querem ter o mínimo de risco possível dentro da sua base de crédito. Ou seja, quanto maior for o seu SCORE de crédito, quanto maior for o menor, quanto maior for a pontuação daqueles clientes que eles analisam e vão observar que tem o menor risco possível de causar o risco de crédito, então estes serão os beneficiados. Portanto, o Serasa, a Boa Vista, o SPC Brasil e a CODE terá uma fatia aí muito importante no mercado baseado ao crédito SCORE. Ou seja, quanto maior for a sua pontuação do crédito SCORE, maior serão as suas chances de obter linhas de crédito, aumento de limite e cartões de crédito. Exemplo 1, Serasa. O Serasa vai buscar as informações da base que estão dentro da sua análise de crédito. Portanto, os clientes que buscam, exemplo, um cartão de crédito, uma abertura de contas naquela instituição financeira que tem como parceiro o Serasa, a chance dele conseguir alguma coisa, caso ele tenha a pontuação alta, é muito boa. Se o cliente buscar um produto pelo Boa Vista, ou seja, um exemplo claro, o Itaú que pega como base uma parte do Boa Vista para análise. E nesse caso, se o cliente tiver uma pontuação muito boa no Boa Vista, a chance de conseguir ter um crédito, um cartão, é boa também. Se o cliente for atrás de uma base do SPC Brasil, essa é pouco utilizada pelas instituições financeiras. Porém, ainda tem. As pequenas empresas usam, sim, a base do SPC Brasil para análise de crédito. E o ACODE que está chegando agora com a união dos cinco maiores bancos. Então, você pega o Banco Brasil, a Caixa, o Itaú, o Santander e o Bradesco, eles irão utilizar, sim, a base do ACODE, como já vem sendo feito pelo Banco do Brasil, que eu já fiz um vídeo mostrando o ControlCred, que é uma empresa também da ACODE, que é a união dos cinco maiores bancos. Então, o que eu quero refletir com vocês aqui sobre o Score 2019? Manter as contas em dia. Fazer pagamento de contas no dia certinho, não pagar nada em atraso, nem um dia. O Score, ele pontua desde o primeiro dia de atraso. Pagar em dia, colocar as contas de consumo em seu CPF, água, luz, telefone pós-pago, daqui uns dias está entrando realmente a linha de telefone pós-pago, IPTU, então, contas de consumo no seu CPF. E manter regrado as suas contas em dia. Cartões de crédito também pontua. Então, se você colocar os cartões de crédito em dia, pagar certinho, débito automático, ajuda também, porque você vai pagar em dia. Vai debitar, vai cair no dia certinho, ajuda também. Mas, Leandro, o feriado cai na sexta-feira. A minha conta está prevista, paga para debitar na sexta. Só que sexta os bancos não vão abrir. Se eu pagar na segunda-feira, vai considerar sexta, sábado e domingo como atraso? Não, porque o sistema do Serasa, do Boa Vista, do SPC Brasil e do ACODE são inteligentes para entender que quando é feriado, não tem como pagar as contas. Então, não é contabilizado negativo. Segundo a Serasa, do Boa Vista, do ACODE e do SPC Brasil, não é contabilizado negativo. Porém, caso você queira antecipar um dia na quinta-feira, por exemplo, seria ótimo, porque você estaria pagando antecipado as suas dívidas. Mas, se pagar na segunda-feira, não é considerado atraso. Cartão de crédito, quando você paga o mínimo do valor total, ele refinancia o restante. Não significa que esteja em atraso. Porém, não é legal fazer o refinanciamento, porque você vai pagar juros e pode, no mês seguinte, você não conseguir pagar essa dívida. Então, o legal é você parcelar a sua compra e não fazer o refinanciamento pelo rotativo, porque o juros é maior. Então, o parcelamento seria legal, caso você tenha interesse de parcelar a sua dívida. Aí, você me pergunta, Leandro, colocar o CPF na nota fiscal paulista ou mineira, ou seja, qual for o estado, ajuda a melhorar o score? Não. Qual é o risco de você colocar o CPF na nota para o sistema de score? Nenhum. Você vai pôr o CPF, vai adiantar o quê? Então, se uma loja falar para você que coloque o CPF na nota que ajuda a melhorar o score, mentira, isso não ajuda em nada. Ah, lógico. Ajuda você a juntar um dinheirinho aí, fazer uma poupança através da nota fiscal paulista, que eu faço 100% com as minhas notas, né? Toma um cafezinho e o CPF na nota. Concorrer a prêmios e tal, mas melhorar o score de jeito nenhum. Meu score é 260 no Serasa, ó. Então, não é verdade isso, tá bom? IPVA melhora o score? Não também, tá? O que mais que não... Ah, soltar cheque ajuda a melhorar o score? Ajuda a melhorar o score interno com a instituição. Então, toda vez que você movimenta o seu score interno com a instituição, ajuda muito. Soltar cheque, usar no débito, usar no crédito, fazer pagamento de contas no débito automático, no DDA, transferências. Movimentação financeira dentro do seu CPF com a instituição financeira, ajuda muito. Comprar um produto, comprar um seguro, uma capitalização, uma previdência, fazer investimentos. Tudo isso ajuda a movimentação interna com a instituição. Outra coisa, não acreditem em fatos que se você comprar à vista, vai melhorar o seu score. Não vai. Uma regra clara, o score só aumenta, só diminui, caso você cria risco de crédito. Ou seja, se você comprar a prazo, tá? E você pagar em dia, o score tende a aumentar. Se você comprar a prazo e causar o risco de crédito, o seu score tende a diminuir. Outro ponto que o score também diminui, é quando você tem, exemplo, 5 cartões. Estou dando um exemplo de 5, pode ser 10, pode ser 12, pode ser 15, pode ser 3, pode ser 2, né? Você tem aí 5 cartões. Cada um tem lá 2 mil de limite cada um, tá certo? No total, você tem 10 mil de limite e você ganha 1.500 reais, segundo a análise das 4 instituições. Serasa, Boa Vista, SPC Brasil e ACODE, você tem lá 1.500 de renda, com um limite de 10 mil reais. Isso significa para o sistema que você pode causar risco de crédito. Por quê? Você não ganha 10 mil reais para pagar uma dívida de 10 mil. Por que ainda? Porque um 10 mil de limite tem o limite emergencial. Então você pode passar um pouquinho, sua dívida pode ganhar 12 mil reais de limite, tá? Na verdade você pode ter 12 mil de limite aí com 5 cartões. ou mais, dependendo da instituição financeira, e você pode causar esse risco de crédito e não pagar. Então pode, em algum momento, você fala, Leandro, eu não fiz nada, não comprei, não usei o cartão, mas quando atualizou o sistema das 4 instituições, ou dos cartões que você tem coligados aí com a instituição financeira, o score pode baixar, mesmo você não estar usando os limites. Por quê? Porque, segundo as instituições financeiras, se você passar os cartões em uma maquininha, ou tentar fazer a compra com essas maquininhas, a chance de você não pagar, ganhando 1.500 reais, uma dívida de 12 mil, é muito grande. Então o score pode baixar com tudo, nesses casos também. Leandro, eu soltei cheque pré-datado, ajuda a melhorar o score? Soltar cheque pré-datado e não fazer as consultas, a empresa não fez as consultas, não interfere em nada seu score. Se a empresa que você colocou os cheques pré-datados, fizer consultas, e eles perceberem que você tem limites, que você tem uma análise de crédito boa, o seu score pode aumentar conforme vai compensando o cheque. Isso pode, baseado na sua movimentação financeira com a instituição. Então, se você tem lá uma conta no Santander, no Itaú, no Bradesco, você solta o cheque dessas instituições financeiras, e ele é compensado exatamente no dia, com a instituição, o seu score interno pode aumentar muito. Com o Serasa, a Boa Vista, a Espície Brasil e a Code, não. Porque eles não têm essa ligação com os cheques. Então, é mais ou menos isso que pode acontecer. Se você tiver dúvidas de como trabalhar o seu cadastro positivo, o seu score, nós temos vídeos na playlist que podem ajudar você muito. São vários vídeos. E cada um eu falo de uma forma. Então, caso você queira saber se aprofundar mais, temos a playlist que pode ajudar vocês, então, referente ao score de crédito. São quatro instituições financeiras para analisar o Credit Behave Score de cada um. Então, é ficar ligado, comprar em dia, fazer compras conscientes, aberturas de contas conscientes, pedir cartões, o necessário para você poder utilizar, e ter uma vida saudável e regrada dentro das normalidades nossas do país. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente ao Score 2019, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Gente, que maravilha, né? Um abraço para a Marta Silvia de Oliveira. Um abraço, minha querida. Santiago Iglesias, solto filho. Um abraço, meu rei. Diogo Rezende de Araújo. Um abraço, meu amigo. André Américo. Um grande abraço para você também. Luciano Gomes. Um abraço, meu irmão. Adelino Fernandes. Sempre ligados aqui no canal. Um abraço para você também. Rafael Levi. Não esquece não, hein? Nossa gravação, hein? Um abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.